Fala traders! Muitas pessoas acreditam que para ser um day trader consistente, devem errar pouco nas suas operações. Lê do engano. Na verdade, eu diria que elas podem sim errar, e até errar bastante, desde que seja errar de forma certa. Mas você deve estar se perguntando, como assim, Sato? Errar de forma certa? Eu já vou te explicar. Mas antes, saiba que errar pouco não é o suficiente para você ter resultados. Exemplo, você faz 10 trades com nível de acerto de 90% em cada trade. Você consegue ganhar R$100, ou seja, você acertou 9 vezes, totalizando R$900 de lucro. Só que no décimo trade que você faz, você não perde somente R$100, você perde R$1.500. Aí eu te pergunto, do que adianta errar pouco num caso como esse? É o que eu costumo chamar de comer igual um pintinho e cagar como um elefante. Se eu te perguntasse, qual o percentual de acerto do Roger Federer, o maior tenista de todos os tempos? Quanto você chutaria? Talvez 80%, 90%, 70%? Deixa eu te dizer uma coisa. O Roger Federer erra, mas não erra pouco não. Ele erra muito. A taxa de acerto do melhor tenista do mundo é de 55%. E sabe qual que é o segredo dele? Ele sabe errar. Ele erra certo. Os níveis de tenista de alta performance são tão altos que somente 1 a 5% faz a diferença entre você ser um profissional de baixo rendimento e o número 1 da categoria. Ok, Sato. Mas como eu posso errar certo numa operação de day trade? São duas coisas que eu venho batendo nessa tecla há quatro anos. A primeira é assimetria de risco. Isto é, só se posicionar num trade quando a relação risco versus retorno for favorável. Toda vez que você entra no trade, você está comprando uma briga. Agora, vamos combinar aqui uma coisa. Existe uma grande diferença de entrar numa briga com bêbado na ladeira e lutar no octógono contra o John Jones. Você concorda comigo? Na briga com o bêbado, o seu risco é baixo. Afinal de contas, provavelmente, você vai bater mais que apanhar. Já uma luta contra o John Jones, se você sair do octógono andando, ou pelo menos respirando, para mim, você já é um vencedor. Então, só para você entender, quando você vai lutar contra um bêbado, a sua relação de risco versus retorno é muito favorável. Pode ser de um para cinco, um para sete, onde você perde pouco e ganha muito. Já uma briga contra o John Jones, a relação de assimetria é totalmente desfavorável. Quando você ver alguém falando de relação de um para um, ou meio para um, saiba que você está indo lutar contra o John Jones e sua morte é iminente. Então, o primeiro ponto, você já entendeu. Não lute contra o John Jones. O segundo ponto fundamental é que as condições de oferta e demanda podem mudar a qualquer momento. Dá uma olhada nesse vídeo. Veja que no vídeo, nós tivemos uma relação de lucro versus retorno favorável. Mas, durante o trade, as condições de oferta e demanda mudaram. Mas, no caso, o garotinho insistiu em segurar sua operação ganhadora, mesmo com as condições desfavoráveis que seria o vento forte. Agora, vamos ver algumas operações onde eu tive que fazer as duas coisas. Encontrar uma relação de risco versus retorno favorável e reagir às condições que mudaram. Galera, reparem aqui no Satos for Histograma, que tivemos uma absorção nesse fundo do mercado e entrou depois fluxo comprador. Reparem que o mercado fez um pivô de alta e agora está testando aqui a zona de decisão. Reparem também que o fluxo comprador aqui começa a diminuir. Justamente por isso, eu vou procurar giro na venda, ok? Vendi cinco contratos. Bora ver. Reparem aqui no Satos for Histograma, que até entrou uma venda, aliás, duas vendas aqui nessa região, mas não está entrando fluxo com volume vendedor nesse momento. Vendi mais cinco contratos. O mercado subindo com falta de demanda em cima da resistência aqui da zona de decisão. Bora ver. Galera, vou zerar cinco contratos, mercado caindo também sem volume vendedor. Vou aproveitar aqui e fazer um gerenciamento de risco, ok? Pessoal, vou posicionar meu stop de proteção dos cinco contratos ligeiramente acima do último topo. Stop acionado, pessoal. Mercado rompeu o topo anterior, mas não tem volume e comprador. Vou tentar mais uma venda. E já vou posicionar meu stop ligeiramente acima do último topo. E lá vai mais um stop para o meu currículo, pessoal. Galera, comprar não compra, então vendi mais cinco contratos. Já vou deixar meu stop de proteção aqui. Bora ver. Vendi mais cinco contratos. E como de prática, já vou deixar meu stop ligeiramente acima do último topo. Agora veio, pessoal. Vou fazer um gerenciamento de risco aqui e zerar cinco contratinhos. Já vou baixar aqui meu trolling stop ligeiramente abaixo do meu break-even. Dessa forma, não perco mais. Estou abaixando aqui meu trolling stop, galera. Trolling stop acionado. Galera, vendi cinco contratos e o motivo aqui está claro, né? Entrou um volume vendedor agora e o mercado está fazendo um possível pullback. Bora ver. Vendi mais cinco contratos em cima da zona de decisão. Vou deixar mais cinco na expansão de 1,618. Vendi mais cinco contratos. Bora ver. Mercado armando um possível pivô de baixa. Vou deixar ali comprando em cima da expansão de 1,0. Vendi mais cinco contratos. Bora ver. Estou vendido em 20 contratos, galera. Galera, mercado já tentou cair duas vezes. Não entra volume vendedor. Vou fazer um gerenciamento de risco aqui e zerar dez contratos. Mercado caindo sem volume vendedor. Não estou confortável. Vou encerrar esse trade. Galera, vendi cinco contratos. Preço chegando na muralha. E preço testando a expansão de 1,27. Com barra laranja. Vou tentar um trade na venda. Deixei vendendo mais cinco contratos ali em cima da POC. E se o mercado subir, eu vendo mais cinco contratos. O mercado confirmou a fraqueza na barra laranja. Vou aproveitar e encerrar esse trade. Galera, como vocês podem ver aqui, o mercado realizou e agora está querendo fazer um range nessa região. Eu vou marcar aqui para vocês o range que está formando um gráfico aqui de um minuto à esquerda. Mercado querendo romper o range para cima, comprei dez contratos. Como de prática, já vou posicionar meu stop de proteção ligeiramente abaixo do range. Top, galera. Mercado confirmando nossa leitura. Já vou fazer o gerenciamento de risco e zerar cinco contratos. Já vou subir meu trailing stop dos outros cinco contratos ligeiramente abaixo dessa barra amarela. Galera, vou subir novamente meu trailing stop. Trade encerrado. Galera, veja que nós temos novamente um range aqui no topo do mercado. Vou entrar vendendo dez contratos. Bora ver o que acontece. Eu vou colocar o stop ligeiramente acima do range. Bora ver. E já vou colocar meu target em cima do range inferior. Lembrando apenas da visão macro do mercado à direita. No market profile, o mercado perdeu a concentração de volume do pregão de ontem. Está voltando para confirmar ali a POC. Então, nós estamos trabalhando abaixo da concentração de volume do fechamento do pregão de ontem. Esse foi o trade papum. Já vou zerar esses dez contratos. Galera, comprei dez contratos. Já vou posicionar meu stop de proteção ligeiramente abaixo desse fundo que está testando o range lá de trás. Bora ver. Esse não deu. Galera, faz parte. Levei um stop. Galera, mercado consolidando aqui. Fazendo um novo range um pouquinho mais largo. Bora ver o que acontece. Galera, mercado perdendo o range aqui. Bora arriscar um trade na venda. Vendi dez contratos. Top demais. O mercado confirmou nossa leitura. Já vou fazer o gerenciamento de risco e zerar cinco contratos. E já vou baixar aqui meu trading stop. Show de bola. Show de bola. Trade encerrado. Galera, mercado abriu em gap de alta. Fez um recuo e agora está fazendo o nosso famoso range no gráfico de um minuto aqui à esquerda da tua tela. Justamente por isso, eu vou tentar fazer um trade, ok? Comprei dez contratos. Mercado tentando romper o range para cima. Bora ver. Galera, já vou colocar meu stop de proteção ligeiramente abaixo dessa barra aqui e romper o range. Repare como o mercado aqui não está dando sequência ao rompimento do range. Já está voltando para dentro do range, o que não é bom para a minha operação. Stop acionado. O mercado fez um possível ABC para cima. Bora ver o que vai acontecer, pessoal. Galera, repare aqui no Satos Force Fractal como entrou o fluxo vendedor. agora no mercado e ir rompendo o fundo do range. Ou seja, nós temos um pivô de baixa formado agora, onde o mercado pode projetar um possível ABC para baixo. Justamente por isso, eu vou procurar por vendas. Vendi dez contratos. Já vou posicionar meu stop de proteção ligeiramente acima desse último range aqui, esse menorzinho, ok? Mercado testando nesse momento o limite inferior da muralha de ontem. A gente pode ver isso no gráfico à direita aqui no Market Profile. Agora, justamente por isso, eu vou encerrar esse trade. Galera, veja nesse momento o mercado acumulando energia potencial. Justamente por isso, eu vou posicionar uma ordem de compra de dez contratos acima do range e uma ordem de venda de dez contratos abaixo do range. Bora ver. Galera, como vocês podem ver, o mercado acionou minha ordem starter de venda. Já vou posicionar meu stop de proteção. Barra vermelha, bastante fluxo no mercado. Bora ver o que acontece. Lembrando aqui que tem que dar sequência. Tem que perder o fundo da barra vermelha e entrar fluxo vendedor para confirmar minha leitura. Caso contrário, pode ser uma absorção nessa barra vermelha. Tem que ficar esperto, galera. Galera, não está dando sequência na continuidade do fluxo vendedor. Sinal de absorção nessa barra vermelha. Vou encerrar esse trade. Mercado acaba de acionar minha ordem starter de compra. Estou comprado em dez contratos agora. Virei a mão, galera. Bora ver. Barra de fluxo comprador entrando. Vou posicionar meu stop de proteção. Bora ver. Top demais. Mercado confirmou nossa leitura. Vou encerrar esse trade, galera. Então, para terminar, aqui no Raio-X Preditivo, nós capacitamos nossos alunos a entenderem a natureza dos mercados e buscar trades que realmente valem a pena serem operados. Por isso, se quiser fazer parte do nosso time, fica meu convite para participar do nosso exército. Acesse raioxpreditivo.com.br e se inscreva. Termino por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho